Bom, essa questão envolve porcentagem, volume, uma questão legal. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é? Então, a primeira coisa que a gente deve observar aqui é que a capacidade da banheira é de 0,3 metros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 0,3 metros cúbicos é igual a 300 litros. É a primeira coisa que a gente tem que observar. Uma outra coisa que a gente deve ver é o seguinte, a banheira só vai ser preenchida 80% da capacidade. Então, eu vou transformar esse 80% em número decimal. 80% é a mesma coisa que 0,8. Então, multiplica aqui 300 por 0,8. 8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 3,24. Uma casa decimal. Então, eu vou precisar de 240 litros desse produto. Veja só. Cada embalagem rende 2,7 litros, não é isso? Então, eu vou dividir aqui. 240 dividido por 2,7. Como aqui é um número inteiro e aqui eu tenho um número decimal, eu cancelo essa vírgula e acrescento um 0. Ok? Então, vai ficar 2.400 dividido por 27. 24 não pode, 240 dividido por 27 dá 8. 8 vezes 7 dá 56, vai 5. 8 vezes 2 dá 16, com 5, 21. Subtraindo aqui, 6 para 10, 4. 4 menos 2, 2 e 0. Baixo 0. 240 de novo, dividido por 27 dá 8. Vai dar a mesma coisa, né? Como eu não posso subir de 24 para 27, vírgula do quociente, ou seja, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é 89, né? Letra C é a resposta correta. Ok? Então, vamos lá, 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 vamos lá,